Eu sou o Daniel do canal Futuro Agrônomo e a gente vai trazer um vídeo novo para vocês hoje. Gente, hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente de todos os outros que a gente já fez. Eu tenho uma estrutura que eu criei com bambu para minhas videiras, só que eu não estou gostando da maneira que ela está, não está legal para fazer a amarração, para mim fazer o tutoramento dela, está difícil, está bem complicado ali, porque as ramas vão ficar soltas, então eu vou criar uma estrutura nova, vou fazer uma transição dessa estrutura para a estrutura nova que eu vou criar. Agora eu vou passar para vocês, mostrar como é que ela está e como é que ela vai ficar depois. Vocês vão acompanhar o vídeo e ver como ela vai ficar direitinho. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela está estruturada, tá? Ela está com bambu assim, e os ramos estão crescendo e eu vou ter que ir depois amarrando. Conforme for eu vou, eu pego e vou conduzindo eles. Só que está vendo que eles estão crescendo de maneira desorganizada. Está cheio de cachos já, olha aqui. Isso aqui é o uva Isis, está cheio de cachos já. Todos os ramos que eu fiz a poda estão brotando já com dois, três cachos. Claro que a gente vai fazer um raleio depois, a gente vai tirar, aproveitar só os mais bonitos, os maiores. Olha isso aqui, olha o ramo com três cachos aqui. Olha lá, aquele outro com quatro cachos. Então está muito vigorosa e bastante produtivo. Aí depois quem quiser deixa nos comentários aí que eu passo o contato do Otávio aí, ele que tem essas mudas bonitas aí. E lá atrás a gente tem uma Niágara rosada, ou melhor, aquela lá é uma Niágara branca, tá? E aqui a gente tem uma uva Itália aqui também. Então eu vou, aqui ó, está saindo até com uns cachinhos aqui ó. Olha o Itália aí com um cachinho. Primeira vez que ela está produzindo, tá pessoal? Então eu vou fazer assim ó. Eu vou organizar melhor isso aqui. Vou posicionar a câmera ali e vou começar a fazer o trabalho que eu preciso fazer aqui para tirar esses... Na verdade eu vou primeiro criar a outra estrutura e depois eu vou transferir as ramas de uma estrutura para outra. Então vocês acompanhem no vídeo aí, tá? Para ver o que eu vou fazer aqui, como é que vai ficar, se vai ficar legal. Aí deixa no comentário aí, né? Quem quiser, tiver uma ideia diferente aí, pode deixar aí que a gente tenta... A gente tenta buscar esse conhecimento aí para poder fazer do jeito que vocês sugerirem também. Aí se achar necessário que a gente faça alguma mudança aí. Tá pessoal? Então segue o vídeo agora. Vou posicionar a câmera aqui e vou começar a fazer o trabalho aí, tá? Um abraço. Continue já. A escada aqui, tá? Já liguei a furadeira ali, já está tudo certinho, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar, tá? Aqui ó. Vou marcar os espaçamentos entre um furo e outro para poder passar as linhas depois. Mas antes eu vou começar a desmanchar aqui ó. Dá para desmanchar que não está prendendo nada da fideira aqui. Eu vou começar a desmanchar. Vamos. Se inscreva. 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 Hebrews. Te��에óniira. Se inscreva. Vou seguir estruturando ela aqui ó, para ver a melhor maneira que a gente vai poder deixar ela para uma condição ficar meio organizada, se é que isso é possível, né gente? Mas, vamos tentar agora. Vou tentar botar aqui. Vamos prender essa outra aqui também, aqui ó, já para deixar ela mais firme, certo pessoal? Depois vamos trazendo ela e prendendo, tá? O que eu quero fazer? Eu não quero deixar ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. Então, eu quero trazê-la o máximo que eu puder para cá, para esse canto. Então, para isso a gente vai alceando o máximo que puder para cá, para ela não ficar dançando, digamos assim, né? Ó, está presa ali. E aí a gente vai trazendo ela assim. Então, eu quero trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia que vem de lá. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitalia. E aí a gente vai trazer ela no mesmo fio da Uvitaia.